A gente muda de assunto agora para falar sobre política, né? Sobre as eleições, gente. As eleições estão se aproximando, né? O ano que vem é ano de eleição, é ano da gente escolher os nossos representantes para o executivo e para o legislativo, né? O ano que vem é ano de escolher o próximo prefeito de Três Lagoas, os próximos vereadores da nossa cidade e representantes dos partidos políticos já estão se articulando aí, visando as eleições do próximo ano. Na semana passada, inclusive, representantes, as principais lideranças do MDB e do PSDB se reuniram para discutir já uma possibilidade de aliança entre esses dois partidos. O MDB e o PSDB devem caminhar juntos nas eleições do próximo ano. E aqui em Três Lagoas, né, gente? Como que estão os partidos políticos, né? Também será que vão caminhar juntos nas eleições do próximo ano? Vamos acompanhar a reportagem. Em Três Lagoas, segundo o presidente do Diretório Municipal do PSDB, o prefeito Ângelo Guerreiro, os partidos também devem caminhar juntos, seguindo a orientação do Diretório Estadual. Realmente, ano que vem já é ano de eleições municipais e já se começam a se conversar, né, o PSDB a nível estadual sobre aí a tutela, o comando do nosso ex-governador Reinaldo Azambuja. Nesta semana já se iniciaram as conversações, né, claramente que ainda não fomos convocados pelo partido, pelo presidente estadual. Com certeza, em breve terá aí uma reunião com os demais presidentes a nível de municípios do PSDB para estar passando as diretrizes, né, então vamos aguardar para poder assim nós estarmos aí fazendo as conversações. Eu acho que a união ela é muito importante, eu acho que principalmente há um todo entre partidos, eu acho que a prioridade é a municipalidade, né, tem alguns que primeiramente pensam no partido. Eu sempre tenho dito à frente que o meu maior partido é TL, é Três Lagoas, claramente que nós temos que seguirmos uma sigla, né, mas a prioridade maior são as municipalidades e nós assim representarmos com afinco, com seriedade, né, da forma que nós viemos trabalhando ao nosso município de Três Lagoas. E o PSDB tem essa diretriz. Fico feliz dessa unificação, dessa união, por conta disso eu acho que os municípios que estão caminhando no caminho certo, ele passa a dar continuidade nesse trabalho para a população. Alguns nomes já são cogitados para disputar a sucessão do prefeito Ângelo Guerreiro, entre eles do presidente da Câmara, Cassiano Maia, do PSDB. O secretário estadual da Casa Civil, Eduardo Rocha, do MDB, também teve o nome ventilado, entre outros. Para o prefeito Ângelo Guerreiro, mesmo com essa possível aliança entre o PSDB e o MDB, ele defende uma candidatura do seu partido. Claramente que eu posso dizer com muita propriedade, né, que eu tenho que defender a sigla onde estou, PSDB. E o nosso vereador e presidente da Câmara Municipal é do PSDB. Então, é automático, né, Então, não adianta nós jogarmos confete, mesmo que a nível estadual estão fazendo essa composição. Primeira mão, que eu já tenho conhecimento, é para que realmente isso seja respeitado. Os municípios que estão caminhando bem junto ao PSDB, que têm os seus devidos pré-candatos, automaticamente todos os dois partidos e outros, com certeza, também vão respeitar o PSDB. Então, isso para nós já é um símbolo muito importante, não a nível de partido, mas sim a nível da municipalidade.